E aí pessoal, estou de volta aqui com vocês, fazendo mais um vídeo Vamos lá Vamos fazer o que hoje agora? É, tinha umas roupinhas para os meus cachorros Cadê? Cadê os cachoritos? Vem aqui, vem aqui Fala, 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 fala Cadê a outra? Cadê a outra? Cadê a Mel? Cadê a Mel? Mel Esse é o Bobinho, né? Esse é o Bobinho E esse daqui é a Mel Esse é a Mel 8 de Abril, no Parque do Agricultor Em Itajaí Eu vou e você E aí E aí E aí E aí E aí É a Praia de Navegantes A gente ia mostrar para vocês Olha no outro vídeo Aqui é assim Aqui é o Campo de Areia Aqui é um pouco da Cidade Navegante para vocês aí Para quem não conhece, né? O que é generalizo a ter que thấy Que está gravíssimo O que é o Campo de Areia É, lógico forte não Que é o Campo de Areia É isso, é verdade, amor? Isso aí Não pula, pula O carro rebaixado está nisso Está um pouquinho rebaixado Está um pouquinho de cabeça doido Estamos chegando na loja que eu te falei para vocês Que a gente ia fazer uma compra E caiu aqui Gente, aqui é a loja Xandoca Mas está fechado Quando eu falei que estava aberto Domingo aberto Agora a gente vai retornar para casa Vamos a onde agora? Então pessoal, estou eu aqui em casa de novo Vou parar um esquenta aqui Com esse frio aqui Vou parar um esquenta aqui Vou pegar a energia extra O maior evento automotivo do Brasil Eu perdi meu copo Está aqui fora Cadê meu copo? Cadê meu copo? Cadê meu copo? Achei Olha a cara disso Vai ter que ser outro Pode ser esse A gente pega Senão vocês vão fazer a mistura A gente pega a vodka Pega Coloca mais ou menos um dedo No copo No copo Um dedo Me dá um dedo Pelo menos Vou com um dedo Pega o energético Já está aberto Coloca Deixa eu ver aqui Dois dedos E meio Depois pega a vodka Coloca mais um pouquinho Aí o resto Você coloca Reduzete Eu não meti não Deixa o espaço Colocar o gelo Vou pegar aqui Vou pegar aqui A fone de gelo Vem aqui Vamos deixar a calcinha Vem Vai lá Espera aí Coloca a perna de gelo E deu Esse está no ponto Então pessoal Eu estou ficando por aqui Se gostou do vídeo Dá aquele like Compartilhe o vídeo E se inscreva no canal Valeu Amanhã eu vou ver se eu Vou fazer mais um vídeo amanhã Eu pretendo fazer um vídeo por dia Beleza pessoal